Voltei galera, voltei, voltei aqui com a Waikiki Gold, olha só que planta belíssima, um abraço Olélio Catuleia, Waikiki Gold, é uma planta linda e a gente voltou para complementar a informação sobre substratos, então se você estiver curioso e estiver acompanhando aqui a nossa maratona Maratona Rodrigo Flix de Vídeo, vem para esse, que é o oitavo vídeo da maratona, são 10 vídeos na nossa maratona, 2 vídeos por dia é isso mesmo, acompanha a gente, vamos lá, vamos logo que o conteúdo, ó, tá fervendo Bom, quem assistiu a introdução do vídeo agora, agora essa aqui acabou de passar, já viu a planta aqui, planta belíssima nós temos aqui, ó, uma Waikiki Gold, uma planta dourada, belíssima, muito, muito bonita, duas flores, né tá aqui, ó, com o aspecto vegetativo muito bonito, muito interessante e já observaram aqui também a diferença, ó do substrato, tá, substrato novo, nesse caso aqui, casca de pinos com carvão, um pouquinho de casca de palha de arroz carbonizada, né da casca de arroz carbonizada, nós chamamos de caque e esfagno e viram que a planta tá produzindo muito bem, tá com a folhagem muito bem, tá com o enraizamento muito bom ó lá o enraizamento, ó, ela começa a jogar, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, o enraizamento da planta você pode inclusive segurar a planta pelo bulbo, ó, é uma planta recém plantada, mas tá indo muito, muito bem e ficou a dúvida do vídeo anterior, né, Rodrigo, eu posso reaproveitar substrato, eu posso tirar o substrato de uma orquídea esse substrato era novinho, mas a planta não reagiu muito bem e acabou morrendo, foi contaminada por fungo eu posso reaproveitar esse substrato? Até pode, mas não pra orquídea, tá utiliza aí na sua horta, na sua compostagem, pra outras plantas, talvez até num mix de bromélias mas se o substrato tiver com boa aparência e se a planta, se a planta que tava habitando aquele vaso utilizando aquele substrato, não morreu por doença, senão você corre o risco de propagar essa doença mesmo pra outras plantas, tá ok? E reaproveitar substrato em orquídeas, não a chance é zero de você fazer isso com sucesso, tá ok? Não vamos reaproveitar substrato no replantio das nossas orquídeas sejam plantas jovens, sejam plantas velhas, esteja o substrato com boa aparência ou não, ok? Então essa é a regra de ouro, não vamos reaproveitar substrato no replantio das nossas orquídeas e vamos sempre procurar, gente, o substrato adequado pra plantio de orquídea aqui ó, tô mostrando, por exemplo, acabei de tirar do vaso, o carvão, já quebradinho, livre de pó e vou mostrar, por exemplo, pra vocês, um fragmento aqui de casca de pinos, tá? Essa casca de pinos não é aquela casca de pinos que a gente usa no paisagismo, não, tá? Pra cobertura de canteiro, é uma casca de pinos específica, é uma casca de pinos que foi tratada o que significa esse tratado? Ela foi cozida, ela foi autoclavada na indústria não é que você vai pegar a panela da sua casa pra fazer isso, não ela foi autoclavada, ela foi cozida na indústria e aí eliminou fungo, eliminou bactéria em função do cozimento, da pressão e da temperatura eliminou, por exemplo, pó, pragas e doenças de forma geral, tá ok? Então a planta tá, o substrato tá pronto pra uso além, é claro, de melhorar os parâmetros químicos do substrato o que é que isso significa? Todos nós já ouvimos falar, por exemplo, do tanino tanino é o que dá o amargor da madeira que dá o amargor do seu café que dá o amargor de diversas substâncias mas a gente tá falando do tanino da madeira o vermelhidão, o amargor do vinho, ele tem quando tem muito tanino, né? Então, quando você cozinha ou deixa de molho essa casca de madeira ela elimina tanino, tá ok? Então, mais uma vez, eu vou repetir pra vocês cuidem da fundação da sua planta cuidem da fundação do seu cultivo que é o substrato vaso, o vaso tem sempre que tá esterilizado sempre que ser limpinho o substrato tem sempre que ser novo e adequado pro gênero de planta que você tá cultivando tem plantas que precisam de um pouquinho mais de umidade? vamos usar um pouquinho mais de musgo plantas que precisam de um pouquinho menos de umidade? vamos utilizar aí vasos mais adequados por exemplo, vaso de cerâmica ou um cachepô e um substrato um pouquinho mais duro, mais resistente como, por exemplo, a casca de macadâmia a dica é essa se você fizer boas escolhas no seu ambiente de cultivo boas escolhas de rega, adubação, luminosidade, ventilação, substrato fica tudo fácil, gente agora, não adianta você fazer as coisas mais ou menos ah, eu vou comprar mais ou menos um substrato eu vou comprar mais ou menos um adubo quando der o adubo ou eu vou colocar ela em qualquer cantinho e depois achar que vai dar certo não dá vou contar pra vocês rapidamente algo que aconteceu uma vez numa exposição nossa eu tava dando essa explicação toda pra uma cliente uma pessoa que tava começando o cultivo iniciando tudo e o marido dela tava puxando ela do lado e falando você vai comprar cavaco de madeira? você vai comprar esse estoco aí? eu tô cheio de madeira podre lá vambora, vamos utilizar isso e saiu arrastando ela pelo braço madeira podre, né? madeira podre significa ação de fungos e bactérias então ela já começou o cultivo dela errado a gente tentou ensinar tentou orientar mas isso aconteceu tá bom? então meus amigos muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado vou ficar devendo o sorteio de hoje tá? mas eu prometo que amanhã e isso é até bom porque aí dá tempo de você continuar participando curte o canal comenta o vídeo Rodrigo, eu quero participar do sorteio desse vídeo e amanhã de manhã eu faço os dois sorteios o sorteio de ontem que eu não consegui fazer hoje eu tenho que relacionar todo mundo gente, dá um trabalhinho pra fazer algo honesto algo sincero algo bacana dá um trabalhinho relacionar todo mundo e depois jogar num aplicativo pra sortear o número da pessoa que tá naquela planilha e a gente faz o negocinho certo pra ficar bacana o objetivo não é chatear ninguém não é levantar suspeita é fazer um sorteio bacana agradável que todo mundo curta tá? então é melhor a gente fazer manter a seriedade fazer o negócio certo do que eu fazer a coisa de qualquer forma nesse vídeo com vocês então amanhã de manhã entre 10 e 11 horas da manhã eu tô fazendo os dois sorteios e divulgo os dois resultados no vídeo de número 9 é isso mesmo o vídeo de número 9 da nossa maratona eu espero vocês lá espero que vocês estejam gostando deixa aí as impressões de vocês fala Rodrigo, eu tô gostando gosto desse modelo de conversa franca ou não não gosto desse modelo eu queria aí um modelo diferente eu queria um cenário diferenciado preferia que você estivesse mostrando os produtos o objetivo aqui da maratona é papo rápido é um papo rápido do papo franco mostrando aí os principais itens do cultivo de orquídea mas a sua opinião é muito importante pra gente um grande abraço a gente se vê por aí oi 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 o